Úrsula descobre a verdade Não, não, não E o desejo de vingança toma conta da princesa Quero ver meu pai nas mesmas condições onde estão minha mãe e minha avó Depois de morto, deve-lhes fazer companhia nesse quarto Por toda a eternidade A paz só vai ter de mim atenções e carinhos Quando chegar a hora, ele nem saberá de onde veio o golpe A Terra Prometida A Terra Prometida